Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês a cidade de Jaguapitã, Paraná. Acompanhe o vídeo aí pessoal, vamos até lá no centro conhecendo mais uma localidade do estado do Paraná. A esquerda aí é o JBS, bastante veículo estacionado aí. Já Jaguapitã tem quase 14 mil habitantes, aproximadamente 14 mil habitantes. E para trás aqui fica a cidade de Londrina, Paraná. Aqui a área de indústria, pessoal, industrial, bem na chegadinha aqui da cidade. Para vocês saberem onde nós estamos filmando aqui, para você achar no mapa aí, fica 25 km de Astorga. Pegar as direita aqui, vai lá para o centro da cidade. Se fosse à esquerda ali, Astorga. Deixe aí no comentário onde está chegando os meus vídeos, qual cidade, qual estado, onde você está aí assistindo os vídeos do estado do Paraná. E você que ainda não conhece o estado do Paraná, venha conhecer. Vale a pena conhecer o estado, cada localidade, cada cidade mais bonita do que a outra, pessoal. E nós temos também aqui no estado do Paraná, uma das sete maravilhas do mundo. Que é as Cataratas do Iguaçu, que fica lá no Fóssio do Iguaçu, Paraná. Bem prana aqui a cidade, pessoal, para vocês verem. E o Depaula está te mostrando para vocês passo a passo do estado do Paraná. E lembrando também que aqui, Jaguapitã, fica já bem quase na saída do estado do Paraná, divisa com o estado de São Paulo. E aí, ó, reto, centro, centro comercial, centro cívico, Votoviária e as direitas aqui. Divisa de São Paulo. Vamos reto aí, vamos lá para o centro, pessoal. Vamos lá, vamos lá. As faixas de pedestre aí, ó, toda pintadinha, tudo bem arrumadinho. O rosto de Ipiranga ali às direitas. Essa avenida que estamos filmando aqui é a Avenida Paraná. A Avenida Paraná. A Avenida Paraná. Vou pegar aqui à esquerda e mostrar ali a Igreja Católica. Banco Itaú, pessoal, aqui na frente. Bem movimentado aqui, bastante carro estacionado. Vou pegar aqui e mostrar ali a Igreja para vocês verem. Vamos lá. Olha aí, pessoal. A frente da Igreja aqui. Vamos seguir ali na Avenida Paraná novamente. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto